Eu quero ensinar esse avatar pra vocês porque é muito bom, sério Eu vou fazer ele aqui, vocês vão meio que copiar o que eu faço Ou vocês vão pausando o vídeo e vão acompanhando tudo que eu faço aqui direitinho Like Tx pra vocês já tá representando a família X É, uma camisa branca até que combina Mas eu vou usar essa daqui que tem do raiozinho bem legal Essa aqui também coelhinho, eu dou coelhinho também É, beijo, beijo, vamos usar essa daqui do Like Tx Custa 5 Robux, beleza, só dá pra colocar isso Não dá pra diminuir porque a Roblox não deixa Agora em calças, depois de a gente dividir o calça a gente vai colocar Adidas White Essa Adidas White é nova da família X E eu fiz ela aqui porque ela vai combinar perfeitamente com esse avatar Vocês deram uma olhada que já tá bonito Corpo e rosto a gente vai tá equipando este daqui Homem clássico que também é grátis Então o que a gente vai fazer aqui nesse avatar é simplesmente Você vai gastar 10 Robux pra fazer ela Os 10 Robux no caso é só a roupa, velho Tipo, antigamente a gente conseguia umas roupas grátis e tal A gente conseguia fazer um avatar legal Só que hoje em dia é diferente Você consegue vários itens legais e grátis pra você tá fazendo um avatar bonito Mas você não consegue roupas grátis bonitas pra combinar Esse é o problema Então a gente vai colocar aqui, ó, chapéu de anel Que também foi o grau do Kraytel Challenge E chapéu de sucata Feito isso, a gente tá com os dois itens do Kraytel Challenge E ainda tá dando pra você pegar, é grátis Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora vem roupas e cabelo Você pode ver que tá bem... Ó, já ficou legal, né? Vamos equipar esse daqui que é o Bronte Home High Cabelo Encantador Grátis também, olha que legal Tá, 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 tá 10 robux com um avatar legal Tipo, você não vai fazer um avatar desse pro 10 robux Roupas e agora vem costas Costas, se você tiver esse daqui que é o Preguiça Prateada Que saiu grátis esses dias, só que não tá mais grátis Porque o Roblox tirou, era tempo limitado Usa ela porque vai ficar uma combinação muito legal, ó Olha que legal a combinação que eu acabei de fazer aqui Você também pode usar esse daqui Só que eu acho que não ficaria tão bom Meio que combinaria com o raio por causa da corzinha Então você pode usar assim, tá vendo? O raio também te ajuda nisso Pode usar o Mon Lord também, que é de 150 robux Mas esse avatar aqui praticamente ficou 10 robux Grátis É praticamente um avatar grátis, né? Praticamente grátis Assim, esse avatar, se não é um dos melhores que eu já fiz de 10 robux Eu não sei qual é Porque este, este avatar Não, eu tô falando sério, cara Tipo, é muito difícil você fazer um avatar bonito hoje em dia Por tão barato assim E esse avatar ficou muito bom mesmo E os cachorros não param de latir Esses cachorros, eles me irritam às vezes Que eu fico... Mano, assim, tipo assim, velho Mas o avatar ficou muito bom 10 robuxzinhas aí, se você quiser fazer ele aqui, ó Tudo facinho, 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 facinho de fazer Você pode substituir alguns itens, como eu disse Eu tô dando a base pra você Mas você muda o que você quiser no avatar A ideia do avatar é boa Então vamos fazer uma dancinha aqui só pra determinar Ficou muito bom esse avatar, até Ok, mas o avatar muito legal que você pode fazer Usando os itens aqui do Instagram especial Vamos lá, frio do Insta Legal que os nomes é... Os nomes é as coisas mais criativas que eu posso colocar Frio Insta Agora eu vim em calças E a gente vai colocando a famosa calça famosinho Lembrando que todas as roupas estão na família X, beleza? Então tá bem simples pra você Calça famosinho, tranquilinho aqui Agora eu vim em chapéu Vamos tá equipando aqui, ó Highlights Pra quem me pergunta Marcelo, mas como é que eu pego essas roupas aí? Eu não sei É muito fácil Você vai no meu inventário do X Marcelo aqui Ou você também pode ir no família X do Stories Você vai vir no meu inventário lá do Roblox Meu perfil vem em camisas E todas elas vão estar aqui pra você Beleza? É bem simplesinho Feito isso, você pode ver que tá dando... Ah, mano, o avatar simplesmente 10 robux Você já tá dando uma cara boa Agora vem rosto E vamos tá equipando esse daqui Que é o clássico do clássico Homem clássico, né? Equipado esse você também pode substituir por algum Tipo Sorriso Jubiloso Sorriso Jubiloso Que nomes estranhos Cabelo E vamos tá equipando novamente Esse cabelo encantador aqui Feito isso, o avatar tá pronto O avatar é esse Você vai fazer ele por 10 robux aqui Com esses itens que ficou muito bom Esses itens não saem fora de moda, né? Porque todo mundo Ah, é os itens do Instagram Então daqui a pouco ninguém vai usar Não, tá legal ainda Você pode usar ele pra fazer vários avatares legais Depois você pode equipar isso daqui Com certeza Eu vou... Eu não gosto muito disso aqui Porque esse aqui é meio pra menina, né? Mas você pode equipar ele também Equipar, Marcelo Agora você pode fazer uma coisa diferente Vamos em rostos aqui, ó E a gente pode tá equipando este daqui Que é o óculos do John Quanto que custa esse aqui? Quanto que custa esse aqui? Esse aqui custa quanto? 160 robux É bem caro Mas é o óculos do óculos Que combina com todos esses itens Do Instagram em especial Pronto aí, ó Filezinho o avatar Ficou bem top do top Ficou 170 robux Só pelo óculos Mas se você tira o óculos Fica aí 10 robux Ok, não, 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 não Você tem que concordar comigo Não, não, peraí, peraí Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira Você tem que concordar comigo Que esse avatar ficou muito bom Velho, essa camisa é o que deixa mais bonita ainda Porque, tipo, é uma camisa de frio Camisa de frio Toda camisa de frio é bonita Até na vida real a camisa de frio é bonita Então é isso aí Ficou muito bom Se você tiver uma animaçãozinha também Você pode equipar ela Que vai ficar legal Essa animação aqui Do Wantro, né? O Wantro, eu não sei É a animação do R15 Ela dá esse, tipo, pulo ninja Aqui, ó PULO NINJA PULO Ficou legal o avatar Sinceramente Mano, 10 eu vou Que você fazer um avatar desse É incrível Hoje em dia tá muito fácil Você fazer um avatar bonitinho Por bem barato, entendeu? Antigamente eu lembro que o pessoal Antigamente eu lembro que o pessoal Eles lotava de item de evento No avatar deles Lotava mesmo Todos os eventos eles colocavam E ficavam o avatar todo zoado Agora não O avatar bem organizadinho Bem bonitinho Bem simples Que ficou legal Eu particularmente vou fazer um avatar de menina Que eu gostei Mas ele é um pouco caro Então se você quiser fazer um avatar bonitinho E é barato Veja esse vídeo que tá passando aqui agora Eu ensinei um avatar de menina Lá perfeitinho Que é muito baratinho E é 45 robux Então vai lá conferir Tá bom então Vamos começar a fazer esse avatar aqui Primeiramente eu vim em chapéu Vou tá equipando esses black eaters aqui Esse troço Ele tá custando 175 robux Mas tem algumas variantes aqui De 125, 150 É bem legal Que isso aqui é alguns memes Lá que eles fazem Agora eu vim em cabelo E vou tá equipando isso aqui ó Plenty Miss Bunny É uns nomes pouco estranhos Sem robux também Tá ficando um pouquinho caro Mas você pode ver que já deu um formatinho na cabeça Bem legal Agora em corpo E a gente vai vir em rosto Vamos tá equipando aqui ó Sardas Aqui eu vou tá economizando um pouquinho 10 robux Essa face aqui Então eu vou economizar na parte da face Porque tem face muito cara Eu vou economizar nessa parte Feito isso Agora eu vim em camisas E tem várias camisas na família X Que eu coloquei pra meninas e meninos Aqui de top do top Essa aqui também ó Essa do Bubble Gum Insta White Tem várias legais pra você Mas eu vou usar a Bubble Gum E também eu vou vim em calça Eu vou tá equipando esse daqui ó Calça Style Essa calça Style Ela tava cheio de crédito Cheio de nomezinho Eu tirei todos os créditos Agora não tem nenhum nomezinho Pra te atrapalhar Tem outras aqui de menina também Se você quiser usar Beleza, beleza Tá ficando bem legal Tá ficando bem legal Agora eu vou tá equipando esse aqui ó Black Luxury Backpack Ela custa 150 Robux É um pouquinho caro Tá ficando bem caro Mas enfim Vai ficar bem legal Pode equipar esse daqui também Porque é meio preto Aqui os detalhes Então você pode equipar esse Mas eu vou equipar Ó, ficou legal Tá ficando bonito Outra coisa que você pode fazer Eu tenho duas variantes aqui pra você Você pode economizar Se você quiser Tem esse daqui de 40 Robux Que é essa máscara pretinha aqui E também tem essa daqui Do próprio Roblox Que é 150 Assim, qualquer uma das duas Vai ficar legal E essa daqui eu não gostei muito Porque ficou meio Aparecendo as sardas ali Então vou fazer o que? Vou vir em roupas e rosto E vou tá equipando esse daqui Que é a máscara boca de gato Do próprio Roblox Assim, o resultado ficou Muito bom Se você conseguir achar Uma camisa preta Que não seja rosinha Que também vai combinar demais Com o coração Com a mochila Mas ficou um avatar bem legal de menina Sinceramente É bem difícil ver avatares Eita Assim, isso aqui não era pra acontecer Mas vocês viram que o avatar de menina Ficou legalzinho Vamos ver aqui Camisa do Chaves Tá lá na família X Beleza Agora vem calças Vamos tá equipando aqui A calça do Chaves Pronto Prontinho Chapéu E a gente vai equipar Uma coisa É que quando você ganha Você faz sua conta Você verifica o seu e-mail no Roblox Você vai ganhar esse item aqui grátis Beleza Verifica o seu e-mail Uma curiosidade Que o meu domo Tipo Ele fica aqui embaixo No último item E não faz muito sentido Deve ficar lá em cima Porque eu não comprei isso aqui antes Os limiteds Eles ficam aqui embaixo Não entende muito bem Pronto Tá ficando legal Agora pra gente fazer uma coisinha legal Aqui ó Sardas A gente vai ter equipar Esse aqui custa 10 Roblox Então no total vai ficar 20 Roblox Ok Equipado ele tá meio que pronto Vocês podem entrar uma olhada Agora a gente vai colocar outras coisinhas Como o cabelo Equipo esse aqui ó Cabelo encantador Ele vai dar uma bugada Você pode ver que fica por cima Então a gente vai colocar uma coisinha Pra disfarçar isso um pouco Que é esse chapéu de anel aqui E o Chaves não tem isso Mas é só pra dar uma disfarçada E pra ficar um detalhezinho bonito Pronto Fizemos Chaves com 20 Roblox Assim Não ficou um avatar tão ruim 20 Roblox Não Vamos levar em conta Ficou um avatar bem bonitinho Bem fofinho na verdade Eu gastaria sim 20 Roblox Pra fazer um avatarzinho desse Olha que legal o tênis dele Nossa Aqui é chiclete colada Não faz muito sentido Mas o tênisinho tem um detalhezinho Eu nunca vi detalhe embaixo do tênis É a primeira vez Sério É a primeira vez Sério Eu nunca tinha notado que tinha detalhes Embaixo do tênis de um avatar Então essa calça aqui tem esse detalhe Ficou um avatar bonitinho Não, não 20 Roblox tá legal Tá valendo a pena Um avatar que eu e meu amigo Cheozinho conseguimos fazer Na verdade o Cheozinho Ele me deu essa ideia Ele também gravou esse terno Vamos lá Terno verde a gente vai equipar Esse daqui Depois a gente vem em calça E também vamos estar equipando O terno verde calça Pronto Vai ter esses dois conjuntos 10 Roblox pra você Tá fazendo esse avatar Muitos 10 Roblox 10 10 É só avatar baratinho aqui Pronto Vamos ver Já tá dando uma combinação legal Só essas duas partes Já tá salvando o avatar inteiro Logo em corpo Corpo na verdade Rosto E vamos estar equipando este daqui Que é grátis também Homem clássico Ele vai combinar Porque o olho dele é verde Então vai combinar Perfeitamente com esse terno Feito isso A gente vai vir agora Em cabelo E vamos estar equipando Esse daqui Que é o tamanho Cabelo grátis Cabelo encantador E tá pronto Aí ó Ficou legal Se você quiser colocar Alguma outra coisa Por exemplo Esse chapéu de anel aqui Que é do Crater Channel Também vai ficar muito legal Esse UFO ataque aqui Também é muito bonitinho Ele consta quantos Roblox? 120 Roblox Então é 10 Roblox Mas se você quiser Equipar outras coisas Você equipa E você pode brincar Um pouquinho com o avatar Olha só como é que ficou Vai combinar Perfeito Você também pode equipar Mochila Jato Que foi do Crater Challenge Também você faz A customização que você quiser A base eu te dou É essa de 10 Roblox Beleza Olha só Entrei aqui O UFO atrás É a coisa mais engraçada Que tem aqui nesse avatar 10 Roblox Você pode fazer um avatar Incrível desse Muito simples E muito bom Tirando animação Eu coloquei essa animação Que só tava brincadinha Mas tá legal Aí os UFOs atrás Ficou legal Porque esse negócio Do Crater Challenge Combinou muito com o UFO Então ficou uma combinação boa Ficou legal Comendei Me dê a ideia De avatar Esses no comentário Coloca o seu nickname Aí embaixo E coloca aí Se você Eu fiz esse tal avatar Então deixa prontinho Que eu vou estar Vistando o seu perfil E até te dou follow Então manda as ideias Que no próximo vídeo Eu tento fazer o seu avatar Então não esquece Se inscrevendo no canal Ativando as notificações Seja meu Conhecendo você no Roblox Fiquem todos com Deus Até amanhã Deve ter vídeo sim Amanhã é meio dia Ou seis horas Esse vídeo deve ter saído Um pouco mais tarde Mas é isso Fui E aí E aí E aí E aí